Música Feira da semana passada Aí o Bruno falou não, não posso, não posso, beleza? Ah, então? Falei pro Bruno, quinta, quinta pode? Pode Eu não imaginava que era assim Eu quase fiquei em pânico Há uns 30 minutos atrás Quando ela chega lá Realmente é impactante, né? Você tá muito lindo hoje Bom, agora chegou o momento de eu tentar fazer você chorar Tô brincando Tem uma frase que um poeta dizia aqui Que descrevia numa música Amor da minha vida Daqui a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade É bem engraçado isso, porque quando eu conheci a Cristina em 2009 Foram tantas idas e vindas Que era impressionante que o destino realmente tava empurrando a gente um contra o outro Bruno, eu gostaria de falar a você, que eu amo muito você, que você é um homem maravilhoso Que é uma pessoa especial na minha vida Que me trouxe uma paz Pela sua paz Me trouxe alegria Pela sua paciência Gostaria de dizer a você que eu vou me dedicar todos os dias Pra que realmente a gente continue com o companheirismo que a gente encontrou Com a cumplicidade que hoje a gente vive Então hoje eu sou uma pessoa muito apaixonada Muito feliz Eu amo demais você Não estou aqui à toa E eu espero ser um companheiro pra vida toda Espero Fazer tudo o que você merece Estar ao seu lado nas dificuldades Nas coisas boas que vierem Nas ruins Até a gente ficar velhinho E a vida Fechar com chave de ouro Devorou um pouquinho, né? Eu era um pouco confusa Todo mundo que tá aqui conhece bem a minha história Mas você se dedicou E cuidou do nosso amor E a gente tá aqui hoje, né? Podendo festejar Podendo, né? Curtir o nosso momento Uma data especial que a gente escolheu Pra que a gente marque aí A nossa alegria É isso Te amo muito Hoje Você é o meu som E eu sou o girassom Onde quer que você vá Eu vou estar Olhando pra você Te amo, meu amor E eu sou o que você vai E eu sou o que você vai E eu sou o que você vai Eu sou o que você vai E eu sou o que você vai